E aí galera, boa tarde, boa noite já quase, são 17h30, estamos aqui na via Ayanguera, olha o pôr do sol lá, bonitão pra vocês verem, chique demais né, estamos quase, estamos aqui em Limeira, quase chegando em Lime já, o sol tá se pondo aí, são 17h26, 17 de abril, abril não, maio, 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 uma brincadeira na minha cabeça, é que abril tem muita, muita festividade, aniversário da mulher, coisa de arada toda, feriado, fica na cabeça, olha que sol lindo rapaz, os raios do sol, bacana né, vai ficar meio tremido esse vídeo aí, mas vai dar pra ver sim, é só um pouquinho pra vocês curtirem aí ó, a panorâmica, Movimento aí esse horário aí, porque o sol, eu tô saindo das empresas e tal, Cordeirópolis pra cá, a plantação de cana aí ó, vou parar ali, vou tirar uma foto, esse troço tá muito bonito demais, o número de bola, adoro pôr do sol aí, vai ter as dúvidas assim ó, ele reflete, ficou um contraste bem bonito, valeu galerinha, um abraço pra vocês aí, uma boa final de tarde, boa final de noite, cansadão, braços já tão doendo, coluna doendo, é birreira, é tristeza, vamos encostar ali, eu vou tirar uma foto aí, fica bonito aí, humm, 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 a qualidade doce 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 doce,